Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área, diretamente da Índia, da cidade de Belur, no templo... Preciso de uma colinha. Serixana Quechava! Como eu! Aqui é um templo de mil anos e a gente acabou de fazer um tour guiado. O cara explicou cada detalhe desse lugar maravilhoso. Eu vou passar pra vocês aqui os principais pontos, porque eu aprendi muita coisa legal. Tenho certeza que você vai poder aplicar na sua vida. E antes de ir pro tour, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma pílula aí no futuro. Essa é a entrada aqui do templo principal. E se liga no detalhe aqui de toda a parede, que é quase num 3D, né? E a base aqui, você vai ver que são mais de 600 elefantes contornando todo o templo. E esses elefantes representam a estabilidade, a base, né? Por isso que estão aqui embaixo e todos eles têm uma posição diferente, como se fosse um desenho animado, né? Se botassem eles se reproduzindo. Muito, muito, muito especial. Ali em cima você vai ver sempre as imagens de mulheres representando a beleza. Porque pra eles a beleza era um ponto muito importante e representada principalmente aqui, se você for ver, por posições da dança. Porque mesmo quando você não domina o idioma, a dança poderia ser uma linguagem, a body language, né? Então você vai ver isso daqui em torno de todo o tempo. Ali em cima você vai ver também a representação de um animal que eles fizeram um mix de vários quesitos importantes aí pra um rei, que é o rabo do pavão representando a beleza, o corpo do porco porque ele resolve problemas, então ele come qualquer coisa e tá de boa, a cabeça do elefante porque representa a sabedoria, né? A inteligência, as patas do leão porque representam força, e você vai ver a boca do crocodilo que representa estabilidade pela pegada, né? Da mordida dele, que não solta. E olha quanta informação a gente pode ver aqui nessa parte do templo. Na base você vai ver três pilares importantes. O elefante representando a estabilidade, o leão representando a coragem e o cavalo representando o progresso. E aqui acima, flores representando também a sutileza. Esses quatro pilares que o rei deve governar o seu reino. E aqui, o deus Vishenu, que é representado aí por quatro braços. Esses quatro braços são a forma de diferenciá-lo, né, de um humano. E cada braço representa também um elemento fundamental. Um deles é a criatividade, depois a pureza, em seguida o autoconhecimento e a flor de lótus ali representando também a origem da vida. E os deuses aqui na Índia, quanto mais braços, mais poder você vai ver. Por isso você vê alguns deuses aí com 20, 40 braços. Então é bem legal ver. Uma das formas que eles consideram esse poder é que os humanos falam que fazem muita coisa, né? Mas quando os deuses se apresentam com diversos braços, cada braço tem uma função e eles provam que estão fazendo outras coisas, não apenas falam. E aqui é um dos pontos que eu mais curti no tour, que foi a explicação do Lorde Ganesha. Que como você pode perceber, aqui na base é um rato. E por que o rato está representado aqui até com elefante em cima dele? Porque o rato representa a busca, né? Sempre buscando por algo, sempre tentando encontrar uma solução, tentando buscar conhecimento. Então, o Lorde Ganesha, ele é muito representado como um deus de conhecimento, um deus intelectual, porque o elefante é o animal que representa a intelectualidade, a sabedoria. E alguns elementos que você pode ver aqui que dá pra conectar bem com a cultura indiana. Por exemplo, pra você pensar, você precisa respirar fundo, com tranquilidade. E por isso a tromba, né? Você dessa forma consegue respirar melhor. E não só respirar, mas você precisa aprender a escutar bem, ouvir tudo que está ao seu redor, perceber as coisas. Por isso as grandes orelhas também do elefante. E o terceiro ponto, você vai ver que ele está barrigudinho ali, né? Porque se você não se alimentar, você não consegue nem pensar. Então, são os elementos aqui que trazem essa questão do conhecimento, da sabedoria, como eles valorizam isso, né? Como essa riqueza é importante, a riqueza do conhecimento, a riqueza do saber pra cultura indiana. E olha aqui outro conceito super legal. Ali é o deus Vishnu, deitado numa cama e feito por serpentes. Porque, como ele é um dos deuses da proteção aqui na região, ele não pode dormir profundamente. Então, ele pode descansar, sim, mas nunca profundamente, porque ele não pode perder o seu posto, a sua responsabilidade, o seu dever de proteger a população. Então, por isso, ele está representado ali numa cama de cobras, porque assim ele não consegue dormir profundamente. ele sempre ficará com o olho aberto, preparado ali para qualquer ataque. E, por isso, essa metáfora aqui. Quanto mais responsabilidade você tem, mais dificuldade você tem de dormir tranquilamente, de se repousar, se desconectar completamente. Nem parece com a gente, né? Quando você tem muita responsabilidade aí, algo importante, uma reunião, um compromisso, você mal consegue dormir. Aí, ó, mais de mil anos atrás. E olha que legal aqui também, a cobra, a serpente aqui, ela tem sete cabeças, que representam os sete chakras, nossos pontos energéticos no corpo. E por que a serpente, ela representa isso tudo? Porque se pegar do ponto das costas, ali em cima do bumbum, até a cervical, é um formato de serpente, né? E é onde estão os nossos sete pontos energéticos, os chakras. Para finalizar, aqui dentro você vai ver, é lindo demais. Todas as pilachas têm um estilo diferente, elas não se repetem. E ali, no centro, você vai ver, né, um teto que também, ele é um formato de guarda-chuva, aquela peça ali central, se ela for retirada, o teto todo cai. Então, novamente, ele é tudo encaixado, não tem cimento, não tem nenhuma outra ferro, enfim, nada, ligando as questões. E, olha, o último ponto interessante foi essa pilastra aqui, onde eles nos explicou que todos os espacinhos ali, você vê que é 3D, né? A parada é muito detalhada, né? A pedra de sabão, que eles chamam aqui, olha só, dá para você ver entre elas. E aqui, ó, se você perceber, tem um espacinho vazio, né? Esse espaço vazio é para cada um que vem aqui possa imaginar e criar a forma do seu próprio Deus, e não necessariamente seguir com o que está indicado. Então, é um conceito muito inclusivo, também muito interessante aqui, que é representado através desse espaço vazio. Tem uma chuvinha aqui para coroar esse tour animal, um dos tempos mais mágicos que a gente já visitou. Muito bom! Então é isso, espero que você tenha gostado desse tour aí, sobre todas essas histórias de mais de mil anos que nos inspiram e é mais fácil de entender um pouco mais da riqueza desse país tão incrível que é a Índia. Se você curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí com uma galera que está pensando em vir para cá de férias, porque de repente pode ser um destino a mais aí para entrar na agenda. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito de viagens, de nomadismo e também do conceito de lifestyle hacking, onde eu vou te ajudar a se reinventar e hackear a sua vida para viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! E aí E aí E aí E aí